Olá pessoal, esse é mais um quadro de cestas, que não é só para o dia das mulheres. Hoje eu trouxe uma opção de cesta de chocolate. Essa é uma cesta que vem tudo de chocolate e muita gostosura. Eu trouxe essa opção rosa, que você pode dar para uma criança, mas tem outras opções no site, chrisgirls.com.br, vários modelos, outras cores mais clássicas para você dar para o seu marido, para o seu namorado, para o seu chefe, para a pessoa que gosta de chocolate, essa é uma ótima dica. Então, vem no site, chrisgirls.com.br. Beijo, até a próxima!